Fala, galera! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comenta aqui, Bruno. Não, tô bem. Bruno, não tô bem. Bem? Eu tô bem. Bem, vamos reagir aqui. Vocês já sabem que eu vou reagir, né? Tá aqui no título, na thumbnail, na imagem. Muito solicitado no meu último react, né? Há cinco dias atrás, né? Muito solicitado, que foi a música Anitta. Obviamente, Anitta não é a música, é a cantora. Funk Generation. A baile funk... A baile funk experience, né? Também falaram pra eu reagir o álbum completo antes de reagir essa música. Só que isso aqui foi o mais solicitado nos comentários e também no Instagram. Então, bora reagir, bora ver como é que tá isso aqui. E já sabe, né? Chegou agora, caiu de paraquedas? Se inscreve no canal. Tem muito vídeo aqui antigo, então... Tem muito vídeo da Anitta que reagiu, então pode assistir aí, consome tudo, porque tem bastante coisa. É novo aqui? Se inscreve, curte, clássico... Não, não. Só curte no final se você gostar do vídeo. Comenta qualquer coisa aí pra gente engajar ao máximo esse canal, beleza? No mais, se quiser acompanhar também no Instagram, deixa eu deixar por aqui. Bora lá, puxou? Vem comigo nessa? Vem não? Beleza. Vem quem quiser, combinado? Foraizinho colocado aqui. 3, 2, 1... 4, 2, 1... 6, 3, 2, 1... O que é isso? O Fúdio tá bom, Fúdio. 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 O Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. Fúdio tá bom, Fúdio. O Fúdio tá bom, Fúdio. O Fúdio tá bom. O Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. O Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. Fúdio tá bom, Fúdio tá bom, Fúdio tá bom. Agora acabou. Bem, bem, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá pra minha opinião sincera, em 3, 2, 1... Seguinte, o que eu percebi dessa música, tá, é que quem gosta de ver live, show, festival, performance da Anitta, né, vai notar que no meio, pelo menos dos que eu já vi, obviamente, né, não sou tão fã dela no sentido de acompanhar ela diariamente, ver lives dela, mas no qual vocês já solicitaram. E eu reagir, eu percebi que durante o show ela faz meio que um remix de músicas ali do funk e tal, também chama os dançarinos e entrega a performance dançando. Eu senti isso nessa música, eu acho que ela percebeu que isso é muito bom no show, que o público gosta da performance dela e trouxe um formato mais de música. São sons ali, eu espero que não sejam tipo um mix do álbum dela, se for, não sei se vai ficar bom ou não, mas como eu não reagi, eu não sei dizer. Mas acho que não, acho que realmente é um remix de várias coisas aqui, é algo mais exclusivo e único mesmo dessa música, mas como eu não reagi o álbum, eu não posso dizer se é ou não. É bom que até gera esse mistério. Será que foi por isso que alguns falaram que tem que reagir o álbum primeiro pra depois ver isso? Espero que não. Bem, mas comenta aqui a sua opinião, o que você achou dessa música Funk Generation? É música que pode ser falada? Música ou é realmente uma experiência remix de funk, né? Comenta aqui o que você acha e principalmente se você gostou desse vídeo e desse reaction. Comenta aqui a opinião sincera sempre. Galera, tamo junto demais, tá? É nóis. Comenta aqui, Bruno reage ou manda no Instagram, combinado? E tamo junto, é nóis. Um abraço do Bruno e um beijo no seu coração. Tamo junto. Tchau, tchau.